E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra um vídeo rapidinho aí, tá? É, eu tava aqui na oficina, chegou um Celta e conhecidamente chegou também o Paulo aí da MTE Dá um joinha pra galera aí Bom dia pessoal, beleza? Beleza Ele trouxe pra gente aqui galera, eu tô com um Celta Ele trouxe aqui uma sonda, a segunda sonda aqui, tá? A gente vai fazer aí a aplicação no carro, beleza Paulo? A gente vai... Vamos fazer o acompanhamento aqui Ele vai fazer o acompanhamento, tá? É, eu até peguei aqui, eu falei, Paulo, pera aí que a gente vai pegar aqui Vai colocar o equipamento e fazer o teste Fizemos o teste via scanner e acusou aqui o segundo sensor Esse sensor aqui, a gente vai colocar pro cliente, tá? Pra ele aí fazer um teste no sensor Tá, agora eu vou virar aqui a câmera e a gente vai mostrar lá o toque de falha pra galera ali Beleza, ô Paulo? Vamos com o equipamento aqui ligado, beleza? Deixa eu tirar essa... É, ó Vou pegar pra vocês aqui, ó O código de falha aí galera, ó Sente aí, ó Circuito do aquecedor do sensor de oxigênio Beleza? Tá, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui no carro Deixa eu pegar essa ferramentinha aqui que também deixou pra gente aqui E ela é resistente, viu Paulo? Exato Boa, hein? Já fiz o teste, já usei ela aqui E a gente vai usá-la no vídeo, tá? Então eu verguei esse carro aqui e a gente vai trocar o segundo sensor O segundo sensor vai tá aqui Tá lá embaixo Vamos tirar ele rapidinho aqui Já vai mostrar pra vocês Ô galera, aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui O segundo sensor tá aqui embaixo, tá? Aí a gente faz aqui a adição da ferramenta Que ela já tem esse rasgo aqui, ó Que é pra cá, ó Por conta disso daqui, entendeu? Pra você não danificar aí o... O... O chicote, né? Tanto na remoção, tanto na instalação também, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra chave aqui Porque essa aqui acho que ficou muito perto, galera Quer ver? Aí já morre Coloca a ferramenta aqui Fui buscar ali um alongadorzinho Encaixa certinho igual eu mostrei pra vocês, né? Ó Aí você vem E... Solta Opa Vamos tirar aqui Ó Beleza, galera Agora que a gente já Soltou ela aqui Deixa eu tirar Beleza? Então a gente vai desrosquear ela aqui Aí, ó Esse é o sensor Ó Essa aqui é o sensor, galera Tá? Então quando a gente já fez os testes Certinho no sensor Agora a gente vai Fazer aí a aplicação Correta? Esse aqui é o número, né, Paula? Esse aqui é o número do... Isso, é o código 883440043 É a aplicação O importante é fazer a aplicação Correta no carro Se você fizer uma aplicação Não correta A chance de você ter algum problema, tá? Ou às vezes Vamos colocar uma sonda Com uma resistência maior Mais elevada Que não seja a mesma resistência Beleza, galera? Você pode ter aí um problema Com a lâmpada acesa também Agora a gente vai fazer A instalação dela aqui no lugar Tá? Vou aplicar ela certinho Apagar o código de falha E a gente vai ver se vai resolver E depois monitorar ela Via scanner também Beleza, galera? Fiz aí a instalação Tá? Apertei ela legal Lembrando que é importante Ter o suporte Pra fixação ali também Tá, galera? Não deixar o chicote balançando Porque senão a vida útil Do sensor também diminui E observa também Toda vez que substituir Um óleo desse aqui Um filtro de óleo Evitar que o óleo Caia em cima da malha Aqui da sonda, né? Que também diminui A vida útil do sensor Por conta aí Às vezes de uma troca de óleo também Vamos lá, galera? Vamos funcionar agora, hein? Isso aí, galera, ó Fiz a instalação aqui A gente acabou colocando ela aqui Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui O equipamento, né? Aí Luz de injeção apagada No equipamento Vamos ver se a sondinha Como tá a segunda sonda? E aí, galera? O que vocês acham Da segunda sonda aí? Deu ruim? Ih, deu ruim Será que deu ruim mesmo? Vamos ver aqui, galera Vamos tirar essa dúvida aí O que acontece? Não, opa Aqui Ele deixou a sonda Eu já fui na correria ali Peguei o sensor Sem observar E sem avaliar certinho O código Ah, é Passou essa aqui mesmo Já fui e coloquei Aí eu coloquei no carro Olha o resultado aí O sensor não trabalha Não Não dá resposta nenhuma Por quê? Essa aplicação aqui Você manda aí Passou pra mim Que a aplicação tá Tá errada Pra esse carro Tá? Essa aqui é É a 883440043 Tá? Essa daqui Ela é pro mais novo Isso é Pro mais antigo Tá? Isso aqui é um 2011 É essa daqui galera Vai tá Vai tá recebendo aqui Na verdade É isso aqui ó 883445040 Ela é a correta Na verdade Você olhando o sensor São o mesmo O que muda É o lado Do aquecedor da sonda Tá beleza? Aqui no equipamento Vira e baixa Ela dá um pico né De querer trabalhar E não vai Tá? Então vou fazer o que? Então a gente vai arrancar E vamos colocar a sonda correta Vamos ver se vai Que a sonda correta Agora vai Com certeza né É Vamos lá Vamos lá Agora lá então A gente fez a colocação Do sensor correto Então esse sensor Não é ele Tá quente viu galera Tá quente tá funcionando Olha aí agora Olha aí galera Ó Lembrando que o valor De baixo né O segundo sensor de oxigênio Ele trabalha mais lento né Ele não pode trabalhar Igual tá trabalhando O primeiro sensor de oxigênio aqui O segundo trabalha lento Então Então quer dizer O problema meu Aqui se eu não tivesse A gente tivesse visto aqui certinho É A aplicação errada do sensor Beleza? Mas aí ó Agora fazendo a aplicação Correta do sensor Você vê aí no No scanner né Temos aí 670 milivolt Lembrando que o catalisador Ainda galera Não chegou a atingir A temperatura correta De trabalho Tá? Então ali A tendência dele Ele vai ficar mais Mais tranquilo também Né? Mas é isso aí ó Olha a importância aí De se Verificar aí o catálogo De aplicação O Paulo O Paulo Estou até contente Agora eu fiquei até sorridente Né pessoal Pra vocês verem a importância De fazer a aplicação correta Ele tá sempre acompanhando A aplicação No catálogo Tanto físico Quanto online Porque cada cara É muito específico Principalmente sonda Então muda o barulômetro Muda o conector A importância de fazer o acompanhamento A importância de fazer o acompanhamento certinho Porque muitas vezes A aplicação Foi feita errada Igual ocorreu aqui hoje Galera Ocorreu sim Não vou mentir não A gente pegou Ah mas ele não viu Ele tá Não galera Eu catei a caixa Aí eu falei Não essa aqui mesmo Não tem diferença Montei Olha aí o que aconteceu Beleza Tá vendo É isso aí Beleza galera É isso aí É um vídeo Deixando aí pra vocês Aí pro canal A importância De aplicação de peça Nos carros Realmente Temos que prestar bem atenção Tem o catálogo Aí que a gente tem online Exatamente Tem o catálogo online Tem o físico Também que a gente Tá realizando visitas Aí nas oficinas Pra fazer o acompanhamento Pra fortalecer A bandeira da marca Mostrar que a fábrica Tá junto também Com o aplicador E é isso pessoal Vamos se atentar Cada vez mais As aplicações Beleza galera Gostou do vídeo Deixa o joinha Se gostou mais ainda Se inscreva no canal Clica no sininho aí Ativa todas as notificações Pra você receber o vídeo Beleza galera Valeu pessoal Obrigado NPE Tons Fui Não vai embora ainda Tem o erro de gravação Vocês vão gostar Falou Valeu Fala aí galera Bom dia Boa tarde Boa noite Bora pra mais um vídeo aqui Hoje A gente tamo aqui na oficina Chegou pra mim aqui Não é nada Não é nada de montagem não Correto Paulo Ô com certeza Ô Paulo A sua parte lá na MTE Qual que é? Eu faço pra galera Eu faço parte da divulgação Vai ter que cortar O meu rosqueio Esse aqui eu vou deixar Como erro de gravação Esse vai ficar no final do vídeo Ha 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 O meu rosqueio Obrigado.